Eu quero mostrar para vocês como vocês vão visualizar as videoaulas de Photoshop. Eu estou aqui no Facebook, estou no meu profile, eu vou aqui digitar Photoshop Imaginário. Olha só, o grupo está aqui, eu vou clicar nele. Se você não faz parte do grupo, peça a adição, a gente vai adicionar vocês. As aulas, elas estão aqui em documentos, eu vou clicar aqui, tem 11 documentos, estamos com 9.500 membros, começamos no dia 8 de janeiro, graças a Sandrinha, o Daniel e a ajuda de todos que nos adicionaram no grupo. Nós vamos aqui em documentos, 11 documentos, vou clicar aqui. Aqui tem todas as aulas. Começamos pela aula teórica, que foi a primeira aula, tem a segunda aula, tem uma apresentação, terceira aula e começamos depois com a aula prática. Lembrando que estamos no nível básico e no nível 1, eu não posso passar para o nível avançado se vocês não conhecem as ferramentas básicas. Então não adianta você ter o Photoshop CS5, que tem muitos recursos. se você não conhece o básico, como é que você vai partir para o avançado? Nós temos aqui na descrição do grupo, eu vou clicar aqui, ver mais. Aqui estão todas as aulas na sequência também. Ok? Eu gostaria que vocês, se pudessem, adicionassem gente, pessoas ao grupo. Como é que vocês vão fazer? Quem deveria estar nesse grupo? Eu clico aqui. Eu vou clicar com a letra A. Vamos apertar a letra A. O que que vai acontecer? Vai aparecer todos os amigos que começam com a letra A. Então eu vou clicar, por exemplo, aqui. Ângela Ribeiro. Se eu clicar em Ângela Ribeiro, ela vai ser adicionada automaticamente ao grupo. Vocês podem começar clicando aqui, digitar a letra A. Se eu clicar aqui, ele vai ser adicionado ao grupo. Depois que ele foi adicionado, digita a letra A novamente e vou na segunda pessoa. Quando a pessoa já é membro, aparece aqui. Então não cliquem quando a pessoa já é membro. Ok? É isso aí. Eu vou fazer uma aula de Facebook. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que não sabem entrar em grupo. Não sabem para que serve o grupo. Não sabem para que serve um site. Não sabem como criar um grupo. Não sabem como criar um site. Não sabem como desativar. Porque é chato você lotar sua caixa de e-mail com mensagens do grupo. Algumas pessoas acham chato. Eu posso vir aqui em notificações, configurações. Eu posso desativar essa opção. Eu deixo de receber as notificações do grupo no meu e-mail pessoal. Ok? É só desativar aqui. Eu posso salvar alterações. Os exercícios estão aqui em fotos. Então se eu clicar aqui em fotos, eu vou ter os álbuns. Cada álbum com o exercício diferente. Aqui está informando, por exemplo, que a aula prática número 1, nível 1. Foi o primeiro vídeo prático, né? Aí eu posso virar a aula 2. A aula prática 2. E a aula prática 3. Ok? Eu posso voltar ao grupo. Basta clicar no link aqui. É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Ok? 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 Ok?